E cede o fim Encontrando na noite a Big Star A grande estrela brasileira Paula Godard Paula Godard, o que você está fazendo agora? E cede o fim A estrelíssima Paula Godard, encontra ela aqui na noite E vem com tanto show Que se enumerar não dá tempo mais Paula, o que vem por aí de novidade? Você cada vez é inovando Um dia está no Carlos Gomes, está no João Caetano, Serrador Rival, agora qual o próximo? É, estou parada Estou parada já há algum tempo O último espetáculo que eu fiz Que inclusive foi com você Já tem alguns meses E aí eu achei legal dar um tempo Para a gente vir com uma coisa bombástica E está vindo aí agora No mês de junho Dia 10 está todo mundo convidado É o meu aniversário e o seu também Nós fomos Coroados lá No carnaval Rei e rainha da Gafieira Elite E a Gafieira está nos proporcionando Esse evento em comemoração Ao nosso aniversário Então é lá dia 10 É um domingo à tarde É a partir das 16 horas Está todo mundo convidado Sobre que não paga nada? Como é que é isso? Não, é boca... Free? É free Com boca livre A única coisa que é a parte São as bebidas da casa Salgadinho O que comer é tudo gratuito realmente Não paga para entrar É free, free, free mesmo E aí vamos lá comemorar o meu aniversário e o seu Porque nós estamos vivos Tem que comemorar a alegria A vida, a saúde É isso E independente do dia 10 Eu venho com uma produção muito forte Que é no Cariocando Isso vai acontecer no dia 28 É uma quinta-feira Junho Junho também Meu aniversário dia 10 E uma premiação Que ainda é a surpresa Eu estou fazendo uma premiação Eu venho com uma premiação Para uma entidade É um estabelecimento comercial Uma imprensa Vamos dizer assim Que é bem merecedora Dessa premiação Vou premiar E vou premiar com muito carinho Com muito orgulho Vai ser lá no Cariocando também Show de bola 15 reais Com grande show Cantores Músicos Performance de Broadway Vai ser bem legal E eu quero gente carioca lá Que não pode faltar Aliás Está em tudo que é lugar Né gente Pois é Paulo Godard sempre inovando Sempre com grande show E agenda completíssima É isso aí Gente talentosa Vem no Gente Carioca Gente Carioca Traz o melhor da cidade do Rio de Janeiro Não tem prudente para ninguém É só a gente mesmo